Olá, sejam bem-vindos, espero que o fim de semana tenha corrido bem e nós vamos começar a semana sem começar, por assim dizer, a mostrar e a continuar a mostrar aqui os veículos da Yamaha, mas sim o novo modelo que chegou, este novo modelo da Zontes. Já algumas pessoas me tinham perguntado acerca dela, já cá está na loja e vamos olhar a ela em pormenor, Zontes 125C, dizem que é uma das motas mais baixas em termos de assento ao solo, permitindo então algumas pessoas que tenham alguma dificuldade em termos de chegar com os pés ao chão, neste modelo, assim o consigam fazer. Esta cor, muito bonita, em verde, há quem diga que é amarelo, parece mais verde, mas bem, vamos lá mostrar aqui. Vamos começar aqui pela, vamos de roda de baixo para cima para vos mostrar ao pormenor. um disco bastante grande em relação à roda, ok? Aqui, obviamente, com o ABS. Aqui a mostrar este pormenor do guarda-lamas. Quero que vocês vejam todos os pormenorzinhos. Aqui com a proteção de escora, escora, desculpem, da proteção da suspensão com os foles. Este farol, muito giro em LED, com os piscas também aqui a condizer. E este efeito que se vê aqui do suporte do farol, que fica muito bem. Eu vou chegar aqui para trás para vocês verem a vista que é diferente deste modelo. O guarda-lamas com aqui a proteção, então, do suporte do farol, que faz com o fico muito bonito. Aqui, ó. Os espelhos no terminal do guiador. O LCD, que nós já conhecemos, dos outros modelos. Tudo que vem aqui, ou seja, a continuação. Eu vou aqui o depósito. Este banco duplo. Vamos aqui aos pormenores. O farolzinho, metido aqui. Por baixo do banco. O suporte de matrícula, como vêem, aqui também. Sim, este agarrado à escora. Agora sim. Com um duplo amortecedor atrás. Teria que ser para ficar, diria, mais consistente. Eu vou passar ao outro lado, para vos mostrar aqui, mais pormenores com luz. Para vocês verem. Aqui a proteção do radiador. E a proteção lá embaixo do motor. Muito cá embaixo. Muito bem. Fica muito bonito. E este design. Bem engraçado. Aqui os pôs a pés. Também muito giros. Aqui com o pormenor. A dizer, zontos. E a borracha. Suportezinho. Como vocês veem. Muito bem conseguido, sim senhor. Está uma moto muito bonita. Com pormenores e acabamentos. Mais uma vez, que as ondes surpreendem neste modelo. Com acabamentos bem conseguidos. E aqui muito bem estruturado. O valor deste modelo. 3.888. Já com todas as despesas. Preço final. Portanto, alguma dúvida? Já sabem. Alguma questão? Que queiram cá ver? Podem vir, obviamente. Olhar para ela. Sentarem-se nela. E verem. E repararem que. Como eu digo. O tamanho do assento ao solo. É muito curto mesmo. Fica bastante baixa. E é que me digo. É uma moto. Muito, muito bonita. Ao vivo. É completamente. Penso eu diferente. Mas. A ideia que dá. Mais uma vez. Aqui. Uma moto que não parece. Uma 125. Mas sim. Uma outra cilindrada. Bem. Para não ficar muito longo. Vamos ficar então por aqui. Alguma dúvida? Já sabem. Mandem mensagem. Telefone. Façam o que der mais jeito. Para nós aqui. Podermos ajudar-vos. Com tudo que seja necessário. Por hoje então. É tudo. Fiquem bem. Fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.